Legendas por TIAGOANDO Arr! Jopi, outra outra. Sori. Jopi! Sori! Jopi! 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 Elevore! 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 Um contrário para jogar em inglês em inglês? Rugby! Em inglês! O que eu ouviu? Elevore! 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 Elég foramusâ Oberyuhaki. Elevore! 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 Quando elesакam elevore,... Elevore! Elevicarou, como você pääso? Elevore! emonios!! ... ... ... ... ... Você não é isso, papá! Você sabe o que isso significa? Sim, você está em Inglês. Você está em inglês. Você está em inglês em inglês. Come on, Guagha. Você é tão jovem, tão jovem, tão jovem, tão jovem e definitivamente tão emocionante, e tão instável, para você acreditar. Você vai me ver em verdadeiro. Shut up, Guagha. Eu não vou falar com alguém, porque eu não vou falar sobre isso em terra. Guagha, você vai? Eu vou não ficar drunk. A melhor. Gratulho! É isso aí, Bic, esse é entre a Shampoo e Conditioner e a condição. Tchau, tchau!